Nós estamos de volta para falar do desvio de dinheiro nas tradicionais festas de São João. Ontem o Fantástico mostrou que o Ministério Público da Paraíba e a Polícia Federal investigam prefeitos, primeiras damas e secretários, que teriam desviado 65 milhões de reais das festas. E você vai ver agora novas denúncias. A Leandra, interior da Paraíba, com quase 20 mil habitantes, é uma das cidades mais carentes do Brasil. Mas o prefeito fazia questão de gastar muito dinheiro com festas. Esta nova gravação telefônica que o Bom Dia Brasil teve acesso, mostra que até os donos das empresas contratadas ficaram surpresos com o pedido do prefeito. Segundo o Ministério Público, prefeitos promoviam festas com empresas de amigos e superfaturavam os eventos para desviar o dinheiro público. O grupo é suspeito de agir em 30 cidades da Paraíba e em mais 3 estados do Nordeste. As provas foram colhidas de diálogos nessa natureza. Ou seja, olha, quanto é a banda? A banda é 30 mil, então vamos colocar aqui 150. Ou seja, o pagamento era feito ao empresário, mas o empresário imediatamente remetia esse cheque para o prefeito. Uma das empresas que devolviam os cheques para os prefeitos fica nesta casa simples, do interior da Paraíba. Mesmo sem nenhuma estrutura, essa empresa recebeu mais de 2 milhões de reais de prefeituras da Paraíba. Esta outra, que venceu 245 licitações, recebeu mais de 14 milhões de reais. Localizamos o dono do imóvel onde ela deveria funcionar. É um quartinho mais grandinho, grande. Tem três repartição, tem banheiro, tem murinho, tem tudo. Isso alugou por quanto ali? Isso aí, isso aí pagou 80. 80 reais por mês? As investigações mostram que em quatro anos foram desviados 65 milhões de reais de municípios do estado da Paraíba e do governo federal. Durante a investigação foi constatado que prefeitos utilizaram o cartão cooperativo e passavam para mulheres que gastavam de forma particular o dinheiro que era da prefeitura, o dinheiro que inclusive era de verba do governo federal. Uma das gravações autorizadas pela justiça indica que o prefeito de Aleandra pagava até as despesas de uma amiga com dinheiro público. Quanto que eu posso gastar de cartão? Veja aí, você precisa de quanto é que dá ali também? Mas é mais de 5 mil, não? Pode ser. A polícia começou a monitorar os gastos de Renato Mendes. Gente, isso aí está acontecendo com a imigração. Estou tentando passar novamente. Não posso, até porque você deu o limite. O prefeito declarou 189 mil reais em bens. Mas a polícia encontrou esta casa avaliada em um milhão e meio de reais num condomínio de luxo na capital João Pessoa, além de carros importados. A suspeita é de que tudo tenha sido comprado com o dinheiro desviado das festas promovidas pela prefeitura. Nós vamos provar que o patrimônio do prefeito é absolutamente compatível à sua renda de prefeito, até porque é prefeito há 7 anos e meio. Ele não pegou dinheiro da prefeitura e bancou essa amiga, aluguel de carro, cartão de crédito. Hipótese nenhuma. O Ministério Público da Paraíba pediu o afastamento dos envolvidos. Até o fim do processo, as cidades investigadas não vão mais receber recursos do governo federal.